Boa tarde senhoras e senhores, esta é sua estação de TV predileta apresentando-lhes o nosso popularíssimo chefe de polícia. Olá minha gente, eu sou o chefe sinuca do departamento de polícia de vocês com a minha mensagem semanal sobre lei e justiça. Estou orgulhoso de lhes dizer que estou limpando a cidade do crime e também... Uma casca de banana? Ei, o que está acontecendo? Sinto muito minha gente, o misterioso senhor lixo atacou outra vez. Vamos passar para a reportagem externa enquanto... Limpamos o chefe sinuca. A cidade está um lixo pessoal, o misterioso senhor lixo tem andado sujando as ruas com sujeira. E nós sabemos que o método que ele usa é jogar uma casca de banana na pessoa, seguido por um montão de lixo. Parece que perdemos contato com nossa reportagem externa, mas fomos informados que o chefe sinuca está consultando os especialistas a fim de pôr um fim neste método de vandalismo. Alô, é do departamento de limpeza? O que estão fazendo quanto a essa sujeira? O máximo possível chefe, o misterioso senhor lixo consegue sujeir as ruas mais rápido do que podemos limpar. E nunca se sabe onde ele vai atacar de novo. Oh oh! Entende o que eu quero dizer, chefe? Ninguém consegue detê-lo. Há alguém que poderá detê-lo. Eu mesmo. Rabujento! Nós temos de fazer esse sujo parar de sujar a cidade. E você tem 24 horas para prendê-lo. O senhor tem um retrato dele. O quê? Ah, aqui está o retrato dele. Não tem mais nenhuma pista, ah? Pista? Ah, você quer mais pistas? Aí estão as pistas. Agora pegue ele. Ou eu recolho aquele seu carro velho. Foi muita sujeira desse cara aí, ah. Então, você é o incansável rabujento que vai me prender, hein? Eu tenho um presentinho pra você. Que cara mais porco. Fala! Você é o incansável rabujedo Homem de Safari! O que é que eu vou fazer com esse cara sujo, o que? Oh, oh, é o Tenente Rabuzento, eu vou me descartar dele. Foi uma moleza, foi uma sopa. Agora, pra me refrescar na goma de mascar. Já chega de golpes sujos, você de novo. Tenho de admitir que ele é teimoso, mas eu também. Conheço o lugar ideal pra me despistar dele, o meu esconderijo secreto. No depósito de lixo. Jamais me encontrará aqui. Não, não, não! Não há direito de fugir dele, mas tenho de achar um meio de fugir do Rabuzento. Agora chegou a hora do velho senhor lixo ficar de bobeira. Aquele defensor da lei, pequena porção, jamais me pegará agora. Santa lixaria, é ele! Sorte a minha, eu estar preparado pra esta situação. Este gelo vai fazer o velho Rabuzento rodar. Adeus Rabuzento, faço uma boa viagem. É ele outra vez e outra. Ele é incansavelmente incansável. Sorte a minha, eu sempre trazer um de reserva. Um tambor de lixo de reserva. sorte a minha, eu sempre trazer um de reserva. Irrela, eu sei! Minha, o que é? Você venceu rabuzendo, você venceu, eu me entrego, você é demais pra mim. Certo, então você diz que ele é o misterioso, o senhor lixo. Mas como é que eu vou saber se ele é mesmo o senhor lixo? Você trouxe apenas provas circunstanciais, preciso de provas reais. Uma caixa de banana? Abugento, eu não precisava de tantas provas.